Fala pessoal, Motodex Treino aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje esse vídeo tem uma colaboração em especial dessa galera aqui dessa aliança, certo? Que é a Storm2021 barra Caninha51, que é o pessoal da minha antiga aliança, sendo que essa aliança aqui é a Aliança Academia, tá? Então um agradecimento muito especial a esse meu amigo Mário, certo? Que é o Storm aqui, certo? O Storm21, que ele é um dos meus clientes também com relação a consultorias, então se você tiver interesse também entra no grupo do WhatsApp que a gente tem aqui e fala comigo lá no direct que eu posso te dar mais informações, tá? Então de ultimão, quem não tiver nenhum tipo de aliança e quiser entrar aqui na Aliança Academia deles vai ser muito bem recebido, a galera trabalha direitinho aqui e eles sempre são bem dedicados com relação ao jogo, beleza? Vamos lá! Como eu disse, esse vídeo teve a colaboração desse meu inscrito Mário, certo? Que também me ajudou aqui com as gemas, certo? Ele me ajudou com a promoção e eu adquiri essa outra promoção aqui, tá? É um evento bem interessante, eu gostei muito dos heróis daqui em todos os quesitos, tanto 3, 4 e 5 estrelas. Então vamos aqui, vamos tentar a sorte, né? Vamos ver se a gente consegue pelo menos ver como é que tá a situação aqui. Aproveitou RNG, certo? Ó, já saiu um Valen, então vou lá logo, né? Não vou ficar com enrolação não. Eu tenho aqui 29 convocações, ok? Mas se sair alguma coisa aqui eu considere muito boa, eu já vou parar porque enfim, eu já tenho muitos heróis, mas eu não queria ficar de fora dessas convocações aqui. Tem muitas boas opções e também, lembrando que eu já falei em vídeos anteriores, como vocês perceberam, tem muitos heróis da família do Lobo e pouquíssimos heróis da família do Corvo. Então eu acredito que num próximo evento que vem acontecer do Allianz Quest, que é o Clash of Knights, eu acredito que sim, vai sair outros heróis aqui da família do Corvo, ok? Então vamos lá, vamos deixar de conversa, vamos começar as convocações, vamos torcer para que saiam coisas boas, vamos lá. Pelo menos que sejam heróis do evento, certo? Nossa primeira convocação aqui, vai o... Olha só, já saiu o Bertulf, então muito bom para mim, já estou muito satisfeito, eu queria muito esse herói para o meu time, certo? Vamos lá, vamos para a próxima convocação. Aumento de tensão aqui no ar e... Sai um Bane, ok. A próxima convocação. Sai um Cadmon. Ok, tudo bem. Será que, cara? Vamos lá. Tem muito herói aqui, muito interessante, tá, gente? Então eu acho que isso aí está valendo. Ó, outro Bertulf. Beleza. Vamos aqui para o próximo. Eu queria muito também a Aedrin, que é a roxa. Ah, que pena, foi o Oberon. Uma heroína roxa de puro, então vale muito a pena, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos ver o que sai agora. Ih, 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 ih. Ah, de novo um Bane, cara. Tá de brincadeira. Vamos aqui, vamos olhar aqui de novo. Vamos ver o que sai aqui. Não queria gastar muito essas fichas aqui, né? Até porque eu já quero começar a juntar para o caminho da bravura. Vamos lá para a próxima convocação. Vai sair. O entalhador. Por enquanto, só comida, com exceção dos Bertulfos que saíram, né? Eu vou manter aquele dois. Kailani. Nossa, já está ficando horrível. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente, vamos lá. Tem que sair coisa boa. Bora, bora. Belife. Já está fácil, hein? Vamos lá de novo, lá embaixo. Nossa, não está ruim. Três. Quatro. Caramba, está saindo só as três estrelas. A última aqui. Ó, vamos lá. Saiu uma tropa três estrelas, né? Vamos aqui. Cada um que tem a sua mandiga, né? Vamos ver se vai dar certo agora. Ih, nossa. Belife de novo na minha cara. Eita, vamos lá. Próxima convocação. Quem vem, quem vem. Olha só, o Eren é um herói muito interessante, tá? Gosto muito dele. Gostei muito da análise dele também. Ele também é do ladinho, então vai encaixar muito bem no meu time verde. Vai bater rapidinho aí e vai me ajudar a colaborar muito, certo? Vamos lá. Vamos para a próxima. Quem vem agora? Quem vem, quem vem? Bora, 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 bora. Isso, muito bom. Esse herói é bem interessante, tá? Ele aplica um contra-ataque mais forte do jogo e também, dependendo de quem o acerta, ele acaba roubando mana dos caras. Então, ele é bem interessante. Vamos lá para a próxima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih. Ah, vacou Luna. Vou convocar mais um aqui. Vamos lá, vamos lá. Depois eu desço lá para as fichas de prata. Ih, Ih. Gunnar. Vamos lá, dá uma voltinha de novo nas fichas de prata. Ó, o Nash. Perfurador. Eu vou lá de novo. Já saiu aqui uma sequência boa. Vamos lá, vamos lá, cada um com as suas ideias aqui. Sai, cara. Ah, juba de prata. Você sempre está aqui, né? Já marcou presença. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá. Tem que sair coisa boa. Bora, bora. Cor, Mac. Bora, mais um. Só mais uma. Bora, bora, bora. Só mais uma. Vai. Ah, cara. Quando fica amarelo, eu fico pensando. Será que vai ser esse cara? Esse cara é muito animal, velho. Vamos lá. Próxima convocação. Ih. Rapaz, não vai sair, não. Caramba, velho. Ó, eu vou deixar aqui sem fichas, tá? Porque eu já vou pensar na próxima convocação. E eu vou fazer um X10. Ok? Eu tenho aqui algumas gemas sobrando. Então, realmente eu vou fazer esse X10. Tá bom? Vamos lá. É a última convocação aqui por ficha. E... Sai o Isaac. Nossa. Que decepção. Então, pessoal. Vamos lá agora. Pra fazer o nosso X10. Vou deixar 50 fichas de prata aqui. Já pensando no próximo. Caminho da bravura. Como eu disse pra vocês. Ok? Deixa eu ver quantas aqui eu tenho. Eu vou deixar 15 aqui. Vai sair uma sorte aqui pra mim nessa cesta de tropa épica. Né? Tô praticando aqui de algumas tropas de mana. Mas, enfim, é isso. Bora lá. Bora pro nosso X10. Beleza? Espero que dê certo, tá? E que venha pelo menos um herói 5 estrelas aqui. Porque realmente tem muitas boas opções, como eu falei pra vocês. Vamos lá pro nosso X10. Beleza? Foi! Ai. Vamos lá. Vamos lá. E... Ah, Fri Scarlet. E... Frisca. Caramba, gente. Não vai ter nada. Renfield. Falco, Alun. Ai, tô triste já. Jun! Olha só. Saiu um Jun, cara. Derruba a caveira. Dawa. Caramba, o Jun era pra ter saído agora. Tinha que ter saído. Era o Wolfgang. Gourmet de novo. Nossa Senhora. Caril. É, gente. Ficou pra depois. É isso aí. Então realmente não saiu o herói 5 estrelas. Foi bem complicado aqui. E eu vou deixar essas fichas aqui para um segundo momento. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, não deixe de deixar os seus comentários aqui. Deixa também o que você tirou. Se você teve mais sorte do que eu. Beleza? E não deixe de deixar o seu like também. Se inscreva no canal. Já somos mais de 400. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês que estão aqui comigo. Beleza? Um abraço e valeu. E aí, gente.